Levantamento do Ministério da Educação revelou um dado alarmante. Só três em cada dez escolas têm um protocolo para enfrentar casos de racismo. A deficiência se dá mesmo depois de duas décadas da criação da lei que obriga o ensino de história e cultura afro. É o primeiro diagnóstico que o Ministério da Educação faz desde a criação da lei de 2003 que tornou obrigatório o ensino da história e cultura afro nas escolas brasileiras. O questionário respondido por prefeitos e secretários de educação de todo o país revelou que as políticas educacionais para as relações étnico-raciais ainda são pouco aplicadas e de forma desigual entre estados e municípios. De acordo com o levantamento do MEC, 46% das escolas municipais e quase 90% das estaduais ofertaram cursos de no mínimo 30 horas a professores sobre o assunto. Já a aquisição de material pedagógico para promover a diversidade se deu em 74% das escolas das redes municipais e 85% das estaduais. Se na sala de aula a teoria é oferecida de forma escassa, na prática está ainda mais longe de ser uma realidade. Em cada 10 escolas municipais, 6 não têm um protocolo de ação pronto para ser aplicado em casos de racismo ou injúria racial. Na rede estadual o índice é de 41%. Os dados do Ministério da Educação servem agora para ajudar a identificar e solucionar as falhas na implementação da lei. É importante porque é a primeira vez que a gente tem dados efetivos desse tamanho, desse montante, para quantificar e para nos mostrar o quanto, na verdade, a gente ainda precisa caminhar muito em direção a uma educação efetivamente antirracista. Um projeto de lei apresentado ontem no Senado prevê a criação de um protocolo nacional a ser usado em situações de racismo nas instituições de ensino e ainda amplia para casos de discriminação por orientação sexual. A gente precisa efetivamente pensar em todas as esferas da educação, na formação docente, na estruturação de currículos, nas práticas cotidianas, numa gestão que esteja atenta a essa pauta e também a esses elementos e a efetivação desses elementos no cotidiano escolar. Então é mais do que ações isoladas, é preciso que a gente pense a estrutura da educação.